Música Pensemos, irmãos, pensemos Na morte do Salvador E ressurgiu-lhe o fante Pois ora não cria voz Um crente que pouco ora Não tem vitória espiritual A oração é a chave Que abre a janela celestial Música Jesus vivia olhando Sofreu grandes tentações Mas saiu vitorioso Motivo das orações O crente que pouco ora Não tem vitória espiritual A oração é a chave Que abre a janela celestial Nós temos um grande exemplo Em Jesus o Salvador Vivia sempre orando Viver seu tentador O crente que pouco ora Não tem vitória espiritual A oração é a chave A oração é a chave Que abre a janela celestial O crente que pouco ora Não tem vitória espiritual A oração é a chave Que abre a janela celestial A oração é a chave Que abre a janela celestial Vivia Viva a janela celestial